Trago hoje para vocês, então, um dos perfumes mais fáceis, mais agradáveis e mais confortáveis que você vai achar. Então, você que tem, às vezes, até dificuldade com alguns perfumes, não gosta muito de perfumes marcantes demais, você precisa conhecer o perfume Oni 2, da Avelaneda. Gente, o Oni 2, ele é inspirado no perfume Uden Overdose, de Cherjof. Um perfume de nicho, então, caríssimo, com construção muito, mas muito agradável mesmo. Apesar de ser um perfume de nicho, o Uden Overdose, ele é um perfume muito fácil, que tem uma pegada também comercial, tá? Então, é um perfume que vai ser aquele perfume que vai agradar 100% dos homens. Então, é um perfume masculino e que tem agradabilidade. Esse aqui, eu vou falar 100% fácil dos homens vão gostar. Não tem como não gostar desse perfume. Por quê? Porque ele tem somente seis notas, tá? E notas muito fáceis. Então, ele vai ter aí uma abertura fresca, tá? Levemente especiada. E depois, ele vai ter uma base ambarada muito gostosa. Então, é um perfume fácil e de 100% de agradabilidade. Então, se você quer dar pra alguém ou comprar no escuro um perfume e ter certeza que você vai gostar desse perfume, você precisa conhecer o Oni 2 da Avelaneda. Então, vamos passar aqui na fita olfativa esse perfume pra sentir, tá? O borrifador muito bom, ó. Muito bom mesmo. Aí, ó. Uma abertura de um cítrico verde, bergamota possivelmente, com limão. Um gengibre muito gostoso, muito refrescante aqui. E também um âmbar muito tranquilo. Gente, o âmbar de início, ele é mais acomedido. E depois, essa nota mais cítrica vai sumindo. As notas mais frescas ao longo da evolução aí, da sua segunda, terceira hora, o âmbar começa a ganhar mais corpo, trazendo esse aspecto muito confortável e até um pouco mais romântico para essa fragrância, tá bom? Gente, é um perfume assim, ó. Não tem como não gostar. É muito tranquilo. Não é um perfume agressivo. Ele vai ter aí uma agradabilidade muito boa, sabe? Notas muito tranquilas, tudo muito arredondadinho. Nenhuma das notas gritam aqui. Então, sim, não tem como não gostar deste perfume. Então, vamos para a pirâmide olfativa desse perfume e esmiuçar para saber o que é que a gente vai sentir aqui. De abertura, então, esse perfume vai trazer a nota de limão e bergamota. Como eu falei, ele vai ter uma abertura bem fresca, bem gostosa. Mas em questão de dois minutos, esse perfume já começa a evoluir para o seu corpo. Onde ele vai trazer o gengibre e a flor de tabaco. Então, como eu falei, esse especiado mais fresco, com leve picância, é o gengibre com flor de tabaco. Gente, não tem nota de tabaco, não tem cheiro de cigarro. É um floral do tabaco. Não é nada da folha do tabaco. E depois, na sua base, esse perfume vai trazer o âmbar e o almíscar. Então, gente, depois de umas duas, três horas, você sente um leve frescor. Só que esse almíscar, levemente ambarado, vai tomar conta da fragrância. Então, você vai sentir sempre esse conforto com um dulçor de 0 a 10, 2, 1,5 para 2, tá? Então, muito confortável, muito gostoso e nada agressivo. Gente, em questão de performance. Como eu falei, é um perfume muito agradável. E que ele vai ter uma performance moderada. Não é fraco, não é ultra forte. Ele é moderado. Então, ele vai ser para aquelas pessoas que não conseguem utilizar perfumes muito fortes, muito agressivos. Então, ele é bobinho? Não. É um perfume que você sempre estará perfumado. Você vai sentir esse perfume aí praticamente por seis horas, bem presente. Sétima hora, mais entre a pele. Oitava hora, bem mais o almíscar com um toquezinho de âmbar, tá? Então, pelo menos seis horas você vai estar perfumado, sentindo essa sensação muito gostosa. Em questão de projeção, ele vai projetar, como eu falei, um pouco mais moderado, uns 40 minutos, tá? Então, não é um perfume agressivo. Então, vai projetar em torno aí de um metro estourando, tá? Então, é o perfume que as pessoas mais próximas a você sentirá esse perfume, gente. Então, um perfume super confortável. Então, quer um perfume para dar de presente, quer um perfume para comprar e sabe que não é muito aí de inovar, esse perfume aqui, gente, ele vai ser ultra gostoso, muito agradável e não vai te trazer... Ah, não, é muito diferente, não. Um perfume, como eu falei, seis notas que não tem como a gente não gostar, tá bom? É um perfume, que é um perfume, que é um perfume que não é de chamar atenção ou mesmo de agredir o seu olfato. Perfumaço com uma construção maravilhosa, com uma evolução muito boa e que vale a pena você conhecer. Eu gostei muito desse perfume e, de vez em quando, eu quero utilizar um perfume mais agradável, mais tranquilo, né? Sabe, quando você não quer chegar chegando, você quer se sentir perfumado? Oni 2. Vai nesse perfume que você vai se amarrar. Eu deixei aqui também o site da Avelaneda, juntamente com o seu cupom de desconto. Entra aqui no site, né? Utilize o seu cupom. Conheça os perfumes da Avelaneda. São perfumes de excelente qualidade e que valem muito a pena, tá bom? Um forte abraço pra você. Se você não é inscrito, não se esqueça. Inscreva-se no canal, clique no sininho, clique no gostei e compartilhe esse perfume para alguém que gosta desse tipo de perfume. Um forte abraço pra você. Até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri